Você sabia que Goiás tem o terceiro maior superávit nas contas públicas? Pra todo mundo entender, Johnny, explica pra gente o que é o superávit. É simples, é o resultado derivado do orçamento do estado quando se tem ganhos, entendeu? Significa que em Goiás não tem déficit, ou seja, não houve prejuízos nas contas públicas. Essa notícia é boa, né? Tô falando, gente, que Goiás não para. Olha, apesar da crise econômica do país, a situação fiscal de Goiás dá sinais de força. Inclusive, dona Ju, dados divulgados pelo Banco Central sobre as contas do setor público revelam que Goiás apresentou o terceiro maior superávit primário do país nos últimos doze meses. A diferença entre o que se arrecada e o que se gasta ficou positiva em mais de um bilhão de reais, só perdendo pra São Paulo e Mato Grosso do Sul. Goiás, Estado inovador. Goiás, Estado inovador. Goiás, Estado inovador. Obrigado.